olá meus amigos do canal estamos aqui em mais uma aventura e desta vez estamos no sertão isso mesmo estamos aqui indo para os pés de embu já quero fazer o convite para você que não é inscrito em nosso canal e se inscrever que vai ter muita novidade para você no canal ativa o sininho das notificações deixa o teu like e deixa teu comentário também estamos aqui ó caminhando aqui em direção ao mato ao qual nós estamos próximo de um pé de embu queremos aí aproveitar e desfrutar dessa natureza maravilhosa vamos junto estaremos aí fazendo algum vídeo é algumas tomadinha de vídeo para você estamos aqui adiante dessa árvore centenária o lindo pé de um buzeiro é um pé de fruta bastante resistente aqui no nosso nordeste pernambucano e não poderia deixar de compartilhar com você essa bela imagem dessa paisagem linda de deslubrante que a natureza nos oferece olha aí que lindo meus amigos e vamos aqui chegar aqui em um pé de um buzeiro está todo mundo aqui junto conosco olha aí que maravilha o pequeno samuel samira e minha esposa vamos aqui chegando olha cada um buzeiro vamos entrar aqui embaixo olha quem buzeiro olha pra aí meus amigos muito um buzeiro maduro é a época dele né é o tempo das trovoada aí o um buzeiro maduro tem muito vai tirando aí o um buzeiro maduro o samuel aí está com uma vara aí tirando um buzeiro maduro muita borboleta aqui ó olha olha aí ó isso é a morada do do caçaco, o tibu eles gostam muito desses oco de pau aí ó vai se inscrevendo aí vai se inscrevendo aí no nosso canal vamos a rumo a quatro mil inscritos aperta aí é nessa letrinha do lado direito vermelha se inscrever-se aperta e ativa o sininho para receber as notificações e aí samuel tem muito um bu aí pense num um bu gostoso e aí samira tá gostando aqui do sertão é bom não é vamos aqui tirar um bu aqui olha aqui ó que é morada aí do do caçaco tem muita morada de caçaco aqui ó olha o samuel tá mostrando aí olha aí ó que maravilha né samuel olha aqui ó olha o oco desse pau meus amigos olha olha pra aí meus amigos olha um bu isso é um bu isso é um bu Samira dê um tchau aí pro povo aí do canal tchau vamos que vamos olha aqui ó vamos derrubar isso aqui ó olha aqui é assim meus amigos derruba um bu aqui assim com a vara olha olha aqui ó vamos derruba um bu aqui com a vara e pega um bu Samuel Tem muito um burro aqui Olha um grandão ali em cima Pega ali, Samuel Segura a bolsa aqui pra mãe Tá pesada Tá pesada Olha que um burro Vamos ver se é bom mesmo Isso é uma maravilha meus amigos Olha aí Que maravilha Tá pesada 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 Tô bolando Tô bolando Tô bolando Tô bolando Aqui é assim Meus amigos Tira um burro assim Tira um burro assim Tira outro aqui Aí outra ali Olha aí meus amigos Que maravilha Tá vendo É muito bom É muito bom demais meus amigos Chupar um burro Enxado Como vocês estão vendo Como é bom Maravilha Maravilha Você que Tem saudade aí Da roça Fica aí Apreciando aí Junto conosco Colocar aqui Derrubar mais Muitas pessoas Lembram da Da infância Né A infância Na roça Que era muito bom Quando ia pros pés De um burro Prontos pés de fruta Também na roça Estamos aqui Apreciando Nesta maravilha Que um dia Você já apreciou E também Você que Você também Que Que tá na roça Você também Aprecia ainda Né Isso é que é riqueza Meu amigo E tá em cidade grande Não gosto não Tá em cidade grande Não é muito barulho É muita zoada Eu gosto de tá Num lugar desse Ao som dos pássaros Como vocês estão Ouvindo aí Olha aí Tudo natural Olhando um buzinho Muitas pessoas usam um bu Para fazer um buzada É muito bom A um buzada Um buzada cremosa Suco do um bu Também O um bu Ele Ele é uma É rico em fonte É uma fonte De vitamina Tem outra ali Um bu Um bu Ele é rico Em vitamina C Olha aqui Olha aqui Tirar aqui Ó Olha Olha Que maravilha Que pena que o telefone Não tá Não tá focando Olha Como é bom É bom demais Ali que vida boa Um assombro dessa Degustando aí Pronto meus amigos É mais um vídeo Olha aí Qu warto Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma